Música Olá, eu sou Zane Trusdale, o Obelisco Azul da Academia de Dueros. Mentira! Sou eu mesmo, Suel Kaiser, imitador e fã dublador. E estou empregando a voz de Marcelo Campos, dublador oficial de Zane Trusdale e demais personagens de Yu-Gi-Oh! a este vídeo. Mas enfim, pessoal, a todos vocês inscritos no meu canal, eu venho passar a informação de que pode haver uma possível volta minha a este canal. E gostaria da opinião de todos vocês quanto a isso, pois eu penso em postar novamente os meus anime duelos no mesmo estilo em que todos vocês visualizavam meus vídeos e comentavam. Anime duelos como Yusei vs Yugo, Jaden vs Yugi, Aster vs Eu Mesmo e demais outros. Espero que curtam a ideia e exponham as suas opiniões. Muito obrigado por tudo. E pra quem realmente me conhece, sabe que não há nenhum duelista na Academia de Dueros melhor do que eu. Obrigado. Aqui encerro este vídeo. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima.